Ainda hoje o senhor Osvaldo, lá da Cidade Mineira, gravou um vídeo dizendo que ligou 118 vezes. Quando atendiam, o telefone deu sinal de atendido, mas não teve uma pessoa no outro lado. Nós não temos médicos e muitas unidades de saúde do nosso município. Agora, todos vão ter interesse de ser contratados, aqueles que passaram no concurso? Porque enquanto Cristiúma ficar pagando 14 mil e os outros municípios nos arredores pagarem 50% do salário a mais, eles vão optar para trabalhar em outros municípios. É possível que ano após ano a gente tenha que direcionar o executivo. É esse tipo de requerimento que pergunta, que passaram 35, mas quem que vai assumir nessas condições? Quem que vai assumir sem plano de carreira? Eu acho que é mais do que chegar do momento da gente olhar para os profissionais da medicina, e em especial esses que se formam e que querem trabalhar na nossa cidade, com mais responsabilidade. A esposa do meu assessor, ela se formou em medicina na nossa Unesc no dia 14 de julho. Semana passada ela correu para buscar, porque ela passou no concurso da prefeitura. Correu para buscar a documentação, busca tudo, recolhe tudo, chegou lá no RH, não tem médico para fazer o admissional. Ou seja, todas as contratações na prefeitura, desde quarta-feira, quinta-feira passada, estão paradas, porque não tem médico.